Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Acaba de chegar uma triste notícia sobre a famosa cantora Elba Ramalho aos 69 anos de idade. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Para quem não conhece, Elba Maria Nunes Ramalho é uma cantora, compositora, multi-instrumentista e atriz brasileira. Sua primeira experiência musical veio em 1968 tocando bateria no conjunto feminino As Brasas. Posteriormente, o grupo se transformou de musical para teatral. Acaba de chegar uma triste notícia sobre a artista paraibana Elba Ramalho de 69 anos de idade. Ela anunciou em suas redes sociais que testou positivo para a nova doença que circula no Brasil por meio de um vídeo divulgado. A cantora e a filha foram diagnosticadas com a doença. Elba Ramalho, que tem 69 anos de idade e faz parte do grupo de risco. Ouça o que a cantora falou. Nada de tão grave por enquanto. Espero que não agrave a situação, até porque é um vírus muito traiçoeiro. Mas até agora está dando tudo certo, contou a artista. No final, a artista pede para os fãs que façam oração por ela e sua filha. E você? Conhece o trabalho da famosa atriz e cantora Elba Ramalho? Você lembra de algum sucesso da artista? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para Elba Ramalho e para a filha da cantora. Que Deus dê uma boa recuperação e muita saúde para as duas. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo, a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal. Márcio Novaes. Márcio Novaes.